Terça-feira, 25 de maio, boa tarde. O TV O Jornal começa agora com as principais notícias de Votoporanga e da nossa região. O prefeito cria a Comitê de Retomada Econômica para Empregos e Renda no período pós-pandemia no município. Saeve Ambiental acompanha a obra de construtora para a substituição de rede de abastecimento de água no bairro Pacaembu. Professor de Medicina, responsável por pesquisas sobre a Covid, explica como evitar tentativas de golpes utilizando o nome da Unifev. Vamos mostrar também como se cadastrar na E-Junifev, que é a empresa júnior que oferece estágios aos estudantes. E também as dicas do quadro teleemprego, a previsão do tempo e as últimas informações sobre o jogão de bola de daqui a pouco entre Cave e Primavera com transmissão ao vivo da TV Unifev. Fique com a gente, o TV O Jornal 1ª edição está no ar. Por meio de um decreto municipal, o prefeito Jorge Seba estabelece em Votoporanga a criação do Comitê de Retomada Econômica. O texto foi elaborado juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, que presidirá esse comitê, que tem o objetivo de coordenar ações que proporcionem a recuperação de empregos e também da renda no período pós-pandemia do coronavírus na cidade. Vários segmentos da sociedade civil, incluindo a Fundação Educacional e também do Poder Público, serão convidados a participar. Mais de 60 propostas já deverão ser discutidas pelo comitê e encaminhadas ao Poder Executivo, entre elas um novo eixo comercial na região oeste da cidade e também incentivos fiscais para pequenos empreendedores e aqueles que estão na lista, são alguns dos itens que estão nessa primeira lista de propostas. E a Saeve Ambiental está acompanhando diariamente a substituição da Rede de Abastecimento de Água Tratada, obra que está sendo realizada pela Pacaembu Construtora, no bairro Parque Residencial Ana Munhoz Álvares, localizado na região oeste da cidade. Após a conclusão da obra, os moradores daquela região devem finalmente ser beneficiados com uma nova rede de distribuição de água, evitando transtornos como vazamentos nas proximidades de suas casas. Diretamente lá do bairro Pacaembu, a gente fala agora com Danila Rui Martins, que traz as informações para a gente. Danilo, então, boa tarde. Boa tarde, Josiano, boa tarde a todos que assistem o TV O Jornal. Nós estamos aqui no bairro Ana Munhoz Álvares, mais conhecido como Pacaembu, onde nesse local estão sendo realizadas as obras de substituição da topulação de água tratada, que chega aqui para cerca de 7 mil moradores. E quem vai falar para a gente sobre essa obra que está em andamento é Alberto Casale, ele que é o superintendente da Sérvia Ambiental. Bem, como a gente pode ver aqui, os trabalhos estão bastante adiantados. Fala um pouquinho para a gente sobre essa obra, da importância dela para essa população. Eu acho que, como você disse, são mais de 7 mil habitantes que realmente tiveram muitos problemas com relação ao vazamento de água. Nós tivemos aí a troca de, em torno de 11 mil metros de tubulação, que atende os bairros Belo Horizonte, 1, 2, 3 e o Ana Munhoz, mais conhecido, todos esses conhecidos como Pacaembu. E foram 11 mil metros de tubulação trocada por conta de vazamento. Então, não foi simplesmente arrumada, ela foi trocada, foi tirada uma tubulação e colocada uma outra tubulação. Isso, sem dúvida alguma, vai causar uma solução no problema de vazamento. E essa obra, feita através da construtora Pacaembu, fiscalizada diariamente pela Sérvia Ambiental, ela tem a... nós começamos no dia... no finalzinho de fevereiro, 22, 23 de fevereiro. E a previsão de término, tá? Na primeira quinzena de junho, nós estaremos entregando 100% essa obra concluída. Houve algum custo para a Prefeitura e para os moradores? Nenhum, nenhum custo. Todos os vazamentos, é muito bom que se deixe claro isso, naquele período onde os vazamentos aconteciam e que a população via Saeve aqui trabalhando, todos esses custos, tá? Foram elencados, inclusive peça, inclusive hora homem, tudo foi elencado. E a Pacaembu, então, tem esse ônus desse custo. Essa obra foi 100% feita pela Pacaembu. Nós tivemos aqui, a Saeve esteve aqui diariamente para fiscalizar, porém, com um funcionário nosso e apenas fiscalizando para realmente certificar de que esse trabalho estava sendo feito, como totalmente foi feito, dentro das normas que a Saeve preza. Para finalizarmos, houve algum estúdio no sentido de saber quais foram as causas desse vazamento? Por que isso ocorreu? Não, talvez um material que, de repente, um lote, né? Porque a empresa, penso, que compra muitos por ser uma empresa forte. Talvez o lote veio com algum problema, mas eu acho que agora não nos cabe mais ver o que foi, o problema, qual foi o problema. Cabe apenas dizer à população que esse problema, através da administração do prefeito Jorge Sebo, foi resolvido e que, nos próximos dias, será entregue 100% da obra. Ok, obrigado pela sua entrevista. Isso é importante, então, em andamento às obras aqui no bairro Pacaembu, como é mais conhecido, que vai solucionar os problemas de vazamentos que aconteceram aqui no local. E, logo, logo, isso vai estar solucionado, beneficiando, como nós dissemos, cerca de 7 mil moradores aqui dessa localidade. Jocena, é com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Danilo, e o superintendente pelas informações. E quem acompanha a programação da rádio e TV Unifev nos últimos dias tem visto que a Unifev alerta a população de Votoporanga para um possível golpe envolvendo o nome da instituição. Então, pessoas com má intenção estão contatando moradores via telefone e solicitando dados pessoais para a participação de uma pesquisa que envolve os casos de Covid-19. O curso de medicina aqui da Unifev, em parceria com a Santa Casa e também com apoio da Prefeitura de Votoporanga, está realmente desenvolvendo um projeto de pesquisa que consiste em coletar dados com pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus. No entanto, a equipe responsável não solicita nenhum documento no ato da entrevista, como por exemplo, RG, CPF ou dados bancários, nem tampouco algum tipo de contribuição financeira. Um dos idealizadores do projeto, o professor de medicina da Unifev, o médico Mauro Esteve Hernandes, ele participou hoje do Jornal da Manhã e deu detalhes sobre como é esse verdadeiro questionário utilizado pelos pesquisadores. Vamos acompanhar. E a ideia é mapear os pacientes que tiveram Covid-19 no nosso município, uma porcentagem desses pacientes e tirar o maior dado possível de característica dessa doença na nossa população. E, infelizmente, no início do estudo, nós começamos a ser notificados de uma série de pessoas que estavam recebendo ligações solicitando dados pessoais. Então, nós reforçamos que essa pesquisa, ela envolve pessoas, pacientes que tiveram Covid-19 no nosso município. Ela não, ninguém vai solicitar nenhum dado pessoal, RG, CPF, dado bancário, que você confirme a mensagem por um número do MSM. Nada, não tem absolutamente nada disso. E ainda sobre o Centro Universitário de Votoporanga, ao cursar uma graduação, o estudante que opta em realizar um estágio na área adquirir a prática profissional, o que pode aumentar para ele as chances de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho ao concluir o curso. Aqui na Unifev existe um setor próprio que auxilia esses alunos na busca por estágios, como vemos na reportagem a seguir. Gabriel cursa fisioterapia na Unifev e há aproximadamente quatro meses começou a estagiar aqui na PAI. Ele reconhece a importância de um estágio durante a graduação e é grato pela oportunidade e experiência que tem adquirido no local. Foi uma oportunidade única que eu recebi. Depois de passando o tempo, passei por um momento difícil até e foi um acolhimento maravilhoso que eles tiveram sobre mim, foi incrível naquela hora e assim foi crescendo mais a minha vontade de trabalhar aqui. Então, todo dia faço alguma coisa diferente, ajudo todo mundo, sempre trabalhando para crescer mais, como se diz. Além dele, outros alunos da Unifev também estagiam na PAI. Por meio de parceria com a instituição, fazem estágio no local hoje oito estudantes universitários de diferentes áreas, mas todos com o mesmo foco, dedicar-se à oportunidade. Participam ativamente, por exemplo, a gente tem estagiários de várias áreas aqui. Então, quando o professor de educação física vai realizar uma atividade, um vídeo, o estagiário participa de educação física junto com ele. Isso das demais áreas também, atividade na área de pedagogia, participa junto com o professor e todas as outras atividades aqui dentro das escolas, eles participam com a gente. Ele tem uma importância imensa, porque é mão de obra qualificada, nas áreas que nós atuamos já aqui, tem que ter essa ligação do estágio com a área que ele vai atuar. E ele veio complementar uma lacuna, uma falta que a gente tinha por não contratar funcionários por conta de não ter recursos financeiros. Então, essa parceria proporcionou, assim, que a gente consiga otimizar o nosso trabalho já realizado. Oportunidades como essa de estagiário em instituições renomadas, como a PAI, são proporcionadas pela Unifev aos seus alunos por meio da ex-Unifev, empresa júnior da instituição que integra estudantes e empresários, com o principal objetivo de promover a prática profissional dos universitários e, ao mesmo tempo, atender às necessidades das empresas. Há oportunidades, o concedente entra em contato conosco, oferecendo a vaga. Nós fazemos a divulgação e o aluno interessado, ele envia para o concedente um currículo atualizado. Aí ele passa pelo processo seletivo e aí, depois disso, caso ele consiga a vaga, é feito o contrato. Na contratação para o estágio, é importante atenção para que a função do estudante seja relacionada com a área em que ele estuda. E não dá para negar que o estágio abre muitas portas para o mercado de trabalho e, se o estagiário se destaca, pode até ser contratado. Nós temos, assim, muitos exemplos aqui de estagiários que vieram para estagiar, que já cumpriram os seus estágios e que nós contratamos, que agora são nossos funcionários. Então, isso é muito bacana. É um meio muito eficiente para inserir no mercado aquelas pessoas que têm essa qualificação. Essa foi, então, oportunidades de estágio e também de emprego aqui no TVU Jornal. É o nosso quadro teleemprego com vagas para o mercado de trabalho. Então, na tela, as opções de hoje, começando pela Associação Comercial de Votoporanga. Olha só, contratação a vagas disponíveis para frentista, biomédica esteta, esteticista, técnico em TI, vendedor ou vendedora, os currículos devem ser encaminhados para o e-mail emprego.com.br Santa Casa de Votoporanga segue contratando a vagas para enfermeiros, auxiliar e técnico de enfermagem, oficial de manutenção, técnico de gesso hospitalar, engenheiro clínico, engenheiro eletricista. Os currículos devem ser encaminhados para trabalho conosco. Em Votoporanga, vaga para assistente de RH, assistente financeiro, operador de máquinas e em valente e gentil para design gráfico. Interessados devem entrar em contato pelo telefone, que é o 17-3422-7772. Então, são as vagas do nosso quadro teleemprego. E boa sorte para você que busca uma contratação voltar para o mercado de trabalho. Vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, os detalhes da previsão do tempo, o cruzinho que continua, pelo menos até o final de semana. E hoje tem jogão de bola na TV Unifev. Cave recebe o Primavera de Indaiatuba. De olho na primeira colocação da tabela, a TV Unifev transmite ao vivo. Voltamos já. Estamos de volta com o TV O Jornal. E olha só, a Defesa Civil de São Paulo alerta sobre a possibilidade de registros de baixas temperaturas nos próximos dias em cidades do interior. Segundo o órgão, em alguns municípios, as temperaturas podem ser inferiores a 10 graus. Isso deve ocorrer nas regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília e também Sorocaba. Por conta dessa onda de frio, a Defesa Civil pede atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, pois podem aumentar chances de hipotermia e também de doenças respiratórias. E vamos então saber como ficam as temperaturas, o clima em Votuporanga. A temperatura nesta terça-feira, segundo o portal Climatempo, hoje o dia bem parecido com ontem, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica também com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar tem mínima durante o dia de 21% e a máxima de 44%. Vamos então na tela as temperaturas começando pela região. Em Cardoso temos a mínima de 15 graus e a máxima de 28. Em Oroeste, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Votuporanga, a mínima é de 14, a máxima de 28 graus e neste momento a temperatura é de 27 graus. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. Hora do Esporte no TV O Jornal, classificado às quartas de final da Série 13, o CAVE recebe o Primavera nesta terça-feira, às 13 da tarde, na Arena Plimarim Votuporanga. Confronto válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pela nossa equipe, a equipe da TV Unifev, Zé Neto na narração, estarei nos comentários, toda a nossa equipe técnica, incluindo cinegrafistas, já preparada. E também esse jogo será transmitido, além da TV Unifev, pela internet, por meio da parceria com a TV Federação Paulista, no site Maicujo e também no Paulistão Play. Vindo de derrota para o Barretos na última rodada, o CAVE ocupa a quarta posição com 24 pontos e para finalizar a fase de grupos na liderança precisa vencer a equipe do Primavera e torcer por tropeços de Barretos, Linense e Noroeste. Já o Primavera também garantiu a classificação no mata-mata ao vencer o Nacional em Indaiatuba e chega aqui para Votuporanga nessa última rodada buscando as primeiras colocações na tabela, ou seja, tudo indica que será um jogão de bola. E ainda falando sobre futebol, mesmo sem poder contar com a torcida hoje na Arena Plinio Marim por conta das restrições da pandemia, o CAVE sabe que mesmo à distância o apoio é fundamental e também garantido. São muitos os torcedores do nosso time que vivem o dia a dia da alvinegra de Votuporanga, como a gente vê na reportagem. A paixão pelo futebol é mundial, mas no Brasil isso é ainda mais cativante. O esporte parece ter um ingrediente diferente que corre pelas veias dos amantes dessa modalidade esportiva. Quando se fala em times locais, isso parece ser ainda mais mágico e contagiante. Prova desse amor são as milhares de torcidas organizadas espalhadas por aí. Em Votuporanga, uma delas é a Torcida Organizada Votuporanguense, a TOV. Fundada por esse grupo de amigos que desde 2009, ano em que foi criado o Clube Atlético Votuporanguense, o CAVE, acompanham cada passo do time do coração. Para arrecadar fundos que são revertidos para a própria torcida, eles montaram uma lojinha que fica na rodoviária. Entre os produtos comercializados estão camisetas e canecas. Além de torcedor fanático, o Rodrigo Ortiz é vice-presidente da TOV. O amor pelo CAVE é tão grande que ele fez duas tatuagens. Uma no braço e outra na perna, para demonstrar esse sentimento. Essa paixão começou em 2009, quando fundou o time, voltou o time para cá, o profissional para Votuporanga. E de lá para cá, cara, nós acompanha, faz de tudo para estar no estádio. É um amor que, vou falar para você, cara, é só o CAVE e Coríntio, cara. Eu não sei te explicar. Hoje, a TOV conta com cerca de 150 integrantes. Marcelo é o presidente. Ele conta sobre essa paixão pelo time Alvinegro. Meu pai sempre prestigiava a Associação Atlético Antuprenguense. Todo final de semana ele ia no antigo Plínio Marinho. E a gente começou a pegar gosto, né? A gente ia, até no meu caso, como sou apaixonado, eu ia na parte coberta, levava papel picado, levava bandeira, enfim, torcia. E aí foi crescendo, crescendo. E hoje está aqui nessa torcida, né? Marcos Alves é o responsável pela parte financeira dessa torcida organizada. Assim como os companheiros, essa paixão é antiga. Essa paixão já vem desde criança, na verdade, né, Danilo? Nós sempre gostamos do futebol e a gente tem a Votuporanguense como time da cidade. Dependente do Palmeiras, do Corinthians, do próprio São Paulo ou Santos, nós temos a Votuporanguense em primeira mão, né? Então a gente é apaixonado por futebol e nada mais justo e nada melhor do que a gente apoiar o time da cidade. Alessandro Fernandes, mais conhecido como Tom, é o terceiro suplente. Assim como os colegas, o amor pelo futebol, em especial pelo CAVE, é algo que emociona. O CAVE foi já em 2009, né, que a gente frequentava no estádio antigo, né? E aí a paixão vai crescendo, vai crescendo. A gente já participou de outra torcida e aí fundamos essa e agora estamos dando segmento nessa daqui, né? Apesar da derrota na última rodada para o Barretos, a classificação antecipada do CAVE para a próxima fase traz um sonho à torcida. A volta para a série A2. O mata-mata começa no próximo dia 28. Apesar dos altos e baixos que faz parte de qualquer time de futebol, uma coisa é certa. A expectativa é cada vez melhor. Tem até quem sonhe com altos voos. Esse ano surpreendeu o nosso. É um time montou para não cair e tem tudo para subir, cara. Deu liga o time e nós estamos super felizes e confiantes que vamos subir para a A2. E hoje a equipe está mostrando isso, né? Jogadores estão entrando com raça, com vontade. Estão, tipo assim, servindo a camisa, né? E tudo tem que dar certo. E vai dar certo, pois eu acredito. A expectativa nossa é que o time fez o dever que tinha que fazer, né? Buscar alguns pontos fora. E dentro de casa andou, assim, até que perderam alguns pontinhos. Mas o esporte, o futebol em geral faz parte. Ó, o time encaixou, né? Porque a gente via as entrevistas, tantos dos diretores, do presidente, que era um time que nem eles acreditavam que poderia subir. Agora encaixou. Está dando certo e vamos torcer para subir. Gol! Tá certo então, os torcedores que movem o esporte, movem o futebol profissional há décadas aqui em Votoporanga com o seu apoio. Então, convite feito. Daqui a pouquinho, 13 da tarde, ao vivo, TV Unifev, Cave e Primavera pela Série A3. TV O Jornal Primeira Edição fica por aqui. Desejo uma ótima tarde e às 8h30 da noite tem a segunda edição com mais notícias da cidade e da nossa região. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.